Em 1996, o Brasil inteiro para por conta de um acidente de avião que tirou a vida de cinco garotos que estavam no auge do sucesso. O som deles era uma mistura de rock, forró e brega, sempre com muito humor. Hoje o Biografia e Fatos vai falar dos mamonas assassinas, que em apenas sete meses conseguiram conquistar todos os brasileiros, independente da idade. Na década de 1990, existia uma guerra por conta da audiência da TV nas tardes do domingo. Fausto Silva e Augusto Liberato não mediam esforços para atrair o público, que para eles se resumiam a números. Nessa época, valia tudo e qualquer coisa. Closes, gincanas, baixarias e músicas. Ao mesmo tempo, em julho de 1995, uma rádio de São Paulo, conhecida como a Rádio Rock, ou 89, toca uma música chamada Vira Vira. Um rock que brincava com a música do cantor português Roberto Leal, que era muito querido no Brasil nos anos 80. Aquilo foi tão diferente para a época que não demorou muito e todas as rádios, independente dos seus estilos musicais, estavam tocando aquela música daqueles meninos. Depois, começaram a surgir outras músicas. Eles não eram uma banda com um estilo definido. No quesito música, para eles, tudo era permitido. Não demorou muito e aquelas músicas que não paravam de tocar nas rádios, logo foi para a TV. A guerra de audiência dos domingos ganhava uma trilha sonora e também mostrava quem eram os responsáveis por elas. Com fantasias escrachadas, Dinho, Bento, Samuel, Júlio e Sérgio davam cara aos Mamonas Assassinas. O maior sucesso do momento! Mamonas Assassinas e um RoboCop de Domingo Legal! Mas não pense que foi tudo planejado. Os meninos, na verdade, eram da banda Utopia. A banda Utopia ficava se espelhando em bandas como Titãs e Legião Urbana. Mas não conseguiram decolar com as letras pesadas e sérias do início de carreira. Mesmo nos tempos de Utopia, que a gente não era ninguém, a gente acreditava mais que todo mundo. Aí saímos com o disco embaixo do braço, levamos a minha rádio, TV, levamos uma coisa que pariu e não conseguimos nada. O que a gente pensava, a gente tinha uma mentalidade muito errada, né, do mercado. A gente ouvia Paralamas no rádio, Legião, Barão Vermelho, Titãs, bandas que a gente adora. Só que a gente tentava fazer o som igual a eles, porque a gente pensava... Pô, a gente falava, pô, se a gente quiser fazer sucesso, a gente tem que fazer igual a eles. Porque a gente pensava errado, a gente não sabia que não era assim. Quase como se fosse um protesto, as letras que ficaram conhecidas no Brasil inteiro surgiam de brincadeiras que os integrantes faziam nos ensaios no bairro de Guarulhos, em São Paulo, onde moravam. Essas brincadeiras, que eram gravadas em fita cassete, foram descobertas pelo filho do produtor da IMI. O diretor artístico João Augusto ouviu a fita no carro dele, voltando pra casa. Não gostou. Eu tive o tempo de ouvir as duas primeiras, que não eram músicas muito boas. Uma eles imitavam Raimundos, outra imitavam Titãs. O filho dele ouviu a mesma fita. Mamonas assassinas. O que é isso? É uma banda ruim demais. E da mesma forma, de milhões e milhões de brasileiros, viciou naquelas músicas engraçadas. Sou esse, rapaz. Que música é essa? É aquele Mamonas. Pô, isso é legal, isso é maneiro, hein? Me dá de volta, filho. Pô, pai, sai dessa, agora fica é nosso, né? Depois eu faço uma cópia pra vocês, pô. De repente, tudo aconteceu de forma meteórica, da rádio pra TV, da TV para o Brasil inteiro. Um único disco em que todas as faixas foram executadas. Milhões e milhões de cópias vendidas. Tudo era tão rápido que nem mesmo a fama e o dinheiro eles conseguiram aproveitar. Você deu prioridade pros estrangeiros. Os cinco meninos começaram a viver mais na estrada se apresentando pelo Brasil do que em casa. Mas a estrada já não era suficiente para dar conta das apresentações. Os voos já se faziam necessários. Uma vida louca e corrida com muitas frases de efeito. Nós estamos indo buscar o setor que nós alugou e ele vai cair. Já ouviu falar em La Bamba? La Bamba foi a música de maior sucesso de Heath Valens. Um cantor que nem chegou a aproveitar a fama. Morreu aos 17 anos em fevereiro de 59 num acidente de avião. E Dinho não cansava de se referir a ele. Onde está ele? Não tem nada do Heath Valens, não? Não! E aí, peraí. Virei álbum dele. Finalizei, conta uma coisa. Vamos falar desse primeiro e tão bem sucedido álbum. Não será o último. Porque acabou o humor, a 4 acabou? Uma das cenas mais impactantes foi a fala de Júlio Razek, tecladista da banda. De um jeito bem simples como era a característica da banda, um fã filma o artista pintando o cabelo em um salão de cabeleireiro em Guarulhos. Júlio dá atenção ao fã e, de repente, de forma espontânea, fala sobre um sonho que teve naquela noite. Coincidência ou não, no outro dia o avião caiu. Na queda, todos os integrantes da banda perderam a vida. O sorriso de uma nação deu lugar às lágrimas. A guerra pela audiência continuou no dia 2 de março de 1996. Só que o tema era a tragédia que tinha acontecido. No final da manhã, a operação estava encerrada. Não havia nenhum sobrevivente. Ao local do acidente e com o helicóptero do Gugu, ele fez o movimento que provavelmente fez também o avião. Parece que está aumentando o número de fãs do grupo aí junto ao IML, não, Rodrigo? Não dá pra afirmar que todo aquele sucesso ia permanecer com o tempo. Só não dá pra negar que eles fizeram parte da história da música brasileira. Sem se prender a um ritmo sequer. Eu sou o Márcio Roberto e esse é o Biografia e Fatos Especial Mamonas Assassinas. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e faça sua inscrição em nosso canal. Obrigado pela audiência e até o próximo vídeo. Obrigado pela audiência e até o próximo vídeo. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. E quem? Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. E aí? Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.